Ô, ô, ô�, ô, ô Ô, 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 ô Tário Tário, ô, Tário Ela te dando um chifre e você toda apaixonada Ô, Tário, ô, Tário Ela te dando um chifre e você toda apaixonada Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo que ela quer Ele é pau mandado da mulher Nem pode ir no futebol, que ele tá brecado Nem pode sair de casa, que ele tá brecado Dominado, dominado, trocou os amigos pra fazer papel de otário Ô, tário, ô, tário Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ô, tário Ô, tário Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo que ela quer Ele é pau mandado da mulher Ele é pau mandado da mulher Ele é pau mandado da mulher Eles é pau mandado da mulher Ele é pau mandado da mulher Nem pode ir no futebol, que ele tá brecado Nem pode sair de casa, que ele tá brecado Dominado, dominado Trocou os amigos pra fazer papel de otário